A CIDADE NO BRASIL 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 E VAMOS TRABALHAR EM CIMA DISAS FINALIZAÇÃO E BUSCA DO GOL PARA QUE A GENTE POSSA FAZER E CONQUISTAR OS PONTOS QUE A GENTE PARA ATINGIR A NOSSA MINIMETAS É DIFÍCIL A GENTE FALAR DA GENTE, NÉ? É meio complicado Mas estou procurando fazer o meu melhor Estou procurando fazer o mais simples possível A gente já tem uma experiência E sabe o quanto mais simples a gente for olhar atrás Quanto mais a gente facilitar E devolver a bola mais limpa para os nossos homens de frente Melhor E vou procurar fazer isso Ganhando a confiança do treinador, do torcedor De todo o pessoal aqui Conquistando o meu espaço É a nossa última bola Teve ali aquela chance com o Leone Que eu servi para ele São coisas do futebol Tem dia que a bola não entra A gente está acostumado com isso Mas não estamos aqui para culpar ninguém Erramos todos Acertamos, acertamos todos Mas hoje, infelizmente Não fomos felizes nas finalizações E vamos trabalhar em cima disso aí Esses dois dias Amanhã, domingo E na segunda-feira Para que a gente possa Transformar essas chances em gol Aота d'espoir Atenção Aliás, domingo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.